Formação Ato ou efeito de formar ou formar-se Formar Dar corpo ou forma a Conceber, imaginar, preparar, traçar, estabelecer, planear Num mundo cada vez mais exigente e competitivo, a formação é a maior aposta da nossa vida. Aposta em nós próprios Traçar um objetivo e equipar-me-nos com as ferramentas para o alcançar. Vida ativa Ações de formação de curta duração apontadas às necessidades do mercado de trabalho Destinadas aos inscritos nos centros de emprego Educação e formação de jovens Percursos flexíveis para a aquisição de competências profissionais Para jovens dos 16 aos 22 anos, com habilitações entre o quarto ano e o ensino secundário Aprendizagem Cursos de formação profissional inicial apontados à inserção no mercado de trabalho Para jovens com menos de 25 anos e o terceiro ciclo do ensino básico Especialização tecnológica Formação pós-ensino secundário, direcionada para a inserção qualificada no mercado de trabalho Educação e formação de adultos Percursos flexíveis, adaptados às suas competências Objetivo, aumentar a qualificação escolar e profissional Dando prioridade a quem não tenha concluído o ensino básico ou secundário Vias de conclusão do nível secundário Para adultos que não tenham concluído cursos de nível secundário já extintos ou em processo de extinção Formação em competências básicas Leitura, escrita, cálculo, uso de tecnologias de informação e comunicação Destinada a adultos que se encontrem em situação de desemprego Formação modular Unidades de formação de curta duração adaptadas às suas competências Para adultos sem qualificação adequada ao mercado de trabalho Reconhecimento, validação e certificação de competências Para a obtenção de uma certificação das competências adquiridas ao longo da vida Objetivo, aumentar a empregabilidade dos adultos ativos Formação pedagógica de formadores Objetivo, aperfeiçoar a qualidade de formação profissional Destinada a formadores certificados ou candidatos a formadores Português para todos Ações de formação em língua portuguesa, cidadania e português técnico Destinada à plena inserção da população imigrante na sociedade portuguesa Estas e outras medidas para a formação e o emprego são públicas E podem ser consultadas nos sites oficiais e partilham o mesmo objetivo Ajudá-lo a concretizar um projeto de vida sustentado e compensador Apostem-se